Oi, pessoal, tudo bem? Começando aqui, logo mais, mais um Radar da Semana. Hoje a gente vai falar dos últimos eventos sobre China, bastante notícia, parte macroeconômica fazendo bastante preço. A gente também vai fazer uma atualização sobre o Senado dos Estados Unidos depois do corte de 50 BIPs por parte do Banco Central americano, levantar também um pouco das recentes discussões sobre eleições e, por fim, também falar de Brasil, o relatório da trimestral de inflação, um pouco de aumento de percepção de rígido fiscal recente, como isso tem impactado também o preço dos ativos. Logo mais, Radar da Semana. Pessoal, tudo bem? Sou Bruno Lima, analista aqui de ações do BTG Pactual. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui apresentando o Radar da Semana. A Marcele está de férias, então, justíssimo. E hoje comigo, duas pessoas que eu tenho bastante admiração, João Escandiusi, sócio e economista aqui do BTG Pactual. Obrigado pela presença, João. Prazer, Bruna. E minha amiga, Luísa Paparunes, economista aqui do BTG Pactual. Bem-vinda, Lu. Muito bom estar aqui de volta. Obrigada pelo convite, Bruno. Boa. Gente, bom, sem mais delongas, começar aqui o bate-bola chamando o João para a mesa. João, dado o seu conhecimento sobre China, e o quão tem sido, de certa forma, complexo, entender um pouco da dinâmica relacionada à economia chinesa no passado recente, a gente viu nos últimos três dias, inclusive nesse último overnight, também teve um pouco mais desse discurso, uma certa mudança no tom por parte dos formuladores de política na China, suporte de política monetária. Nesse overnight também, uma fala até mais contundente sobre a questão de política fiscal. Então, se você pudesse, por favor, fazer um pouco de um recap, recapitular de forma recente o que tem acontecido com a economia chinesa, teve muita casa também revendo o pipa abaixo, e o quanto, na tua avaliação, essa mudança de discurso, ela, de fato, pode ainda ser conjuntural, ou o que a gente deveria enxergar para, eventualmente, pensar em alguma coisa, de fato, um pouco mais estrutural em termos de benefício dessa nova rodada de estímulo por parte da economia chinesa. Tá bom. Bom, pensando um pouco na recapitulação, a economia chinesa está passando por um momento delicado, ela está crescendo menos do que é o potencial, e isso, vamos dizer, ficou mais agudo desde 2021, quando o governo resolveu cortar o financiamento ou o excesso de financiamento, pelo menos, para o mercado imobiliário, isso gerou uma crise imobiliária, a gente já teve quedas muito expressivas de vendas de imóveis, construção, compra de terrenos, todo o setor está paralisado, as empresas estão com muita dificuldade de acessar financiamento, e isso acaba gerando uma bola de neve negativa, em que as empresas não conseguem construir, e aí as famílias não querem comprar porque você tem que dar uma entrada a esperar dois anos a construção, se a construção não acontece, ou se você não tem confiança de que ela vai acontecer, você não compra. Então, isso está gerando um cenário em que as coisas vão piorando, e tem piorado, tem havido queda de preços, também diminui a confiança do consumidor, o mercado de trabalho também está mais frouxo na China, muito da riqueza das famílias é aplicada em imóveis, imóveis que estão de preço, reduzem também essa confiança do consumidor, então o consumo está rodando baixo, não está se contraindo, mas está rodando 2% a 3% ao ano, que é baixo para a China, e o investimento também nessa parte imobiliária está negativo, é um setor super importante. Eles não estão em recessão, o que poderia acontecer se fosse uma economia menos centralizada, acredito que seria o cenário mais natural, eles estão basicamente com um cenário em que o crescimento está sendo impulsionado por infraestrutura, e por investimento na manufatura, principalmente uma manufatura de ponta, você pode pensar painéis solares, baterias e carros elétricos, que são grandes setores lá, e exportações também estão alavancando nesses setores. Então, é isso que está mantendo a economia chinesa em um patamar ainda razoável de crescimento. Mas é um ambiente de deflação. A gente tem cinco trimestres seguido que o deflator do PIB, que é o índice de preços que deflaciona o PIB, que você sai do PIB nominal para o real, está negativo. Isso é ruim, porque obviamente você cria uma espiral negativa em que as dívidas das empresas, por exemplo, são nominais. Se elas começam a ter um faturamento cadente por conta da deflação, a dívida em relação ao faturamento, ao lucro, só vai piorando. Então, isso cria um cenário muito ruim do ponto de vista de dinâmica econômica. Bom, como você falou, a gente teve nessa semana diversos anúncios importantes. Teve diferenças importantes tanto em relação à forma quanto ao conteúdo. Primeiro em relação... E são significativos. Eu acho que a forma a gente teve na terça-feira, da segunda para terça, o presidente do Banco Central e dois outros reguladores fazendo uma coletiva de imprensa televisionada para anunciar estímulos. Isso é absolutamente atípico na China. Eles não costumam fazer conferência de imprensa televisionada, responder perguntas de repórter, não teve nada disso. Então, foi um evento feito para dar muita publicidade. Então, eles quiseram alavancar o efeito do que seria anunciado com mais publicidade, mostrando, portanto, uma postura diferente. E depois, agora, de quarta para quinta, a gente teve uma reunião extemporânea do Politburo, que é o Conselho Ministerial Chinês. Essas reuniões, geralmente, acontecem em abril, julho e dezembro. Eles fizeram uma agora, em setembro, fora do calendário, e soltaram também ali um comunicado escrito também com estímulos. Então, teve claramente, mostra uma mudança de postura do governo chinês, uma certa urgência de responder ao desaquecimento econômico que está se aprofundando na China. Então, isso foi um ponto importante. Com relação ao que foi anunciado, a gente teve uma série de anúncios monetários, por parte ali do Pangongsheng, do presidente do Banco Central, e dos outros reguladores. Basicamente, um corte de juros, de 20 BIPs para a parte de taxa de juros, de sete dias. No dia seguinte, teve 30 BIPs para a taxa que referencia empréstimos de um ano. Tivemos também um corte significativo de meio ponto percentual nos compulsórios bancários, o que libera mais ou menos um trilhão de iuans para a economia. E a gente teve o anúncio de certas linhas que o PBOC vai disponibilizar para dar um apoio para o mercado acionário. Então, eles estão preocupados também em colocar um piso no mercado acionário, que também é importante para estabilizar a confiança das famílias. Então, o que eles anunciaram ali? Primeiro, uma linha de swap em que corretoras, seguradoras, asset managers vão poder colocar ativos no Banco Central como garantia e tomar dinheiro para a compra de ações. É uma linha de até 500 bilhões de yuan. E eles anunciaram uma linha que inicialmente vai ser de 300 bilhões de yuan, mas pode chegar até 900, dependendo da demanda, para que empresas possam acessar funding para recomprar suas ações na bolsa. Então, claramente, estão querendo fazer esse piso no mercado acionário. Então, relevante também esse sinal aí que houve dessa parte. É óbvio que isso em si são medidas, como eu falei, a forma, muito interessante, mostra uma preocupação. Acho que as medidas foram interessantes também. Um volume grande e coordenadas mostram, de fato, essa preocupação de estabilizar o mercado e dar algum impulso. Agora, o monetário só não vai fazer milagre numa situação em que você está com baixa confiança e já com uma deflação instalada. Você pode, como a gente brinca assim, você pode levar o cavalo até o córrego, mas não pode forçar ele a beber. Você não pode forçar as famílias e as empresas a tomar esse crédito. Perfeito. Então, é preciso que haja uma complementação pelo fiscal. A política fiscal costuma ser muito mais eficiente nesse contexto que a gente chama de armadilha da liquidez, que é um pouco onde eles estariam entrando agora. Então, é por isso que foi tão importante ter essa reunião também extemporânea do Politburo. Porque o que foi anunciado ali são medidas fiscais. Ainda não tem grandes detalhes. O detalhe que tem é da emissão de um trilhão de wands, desculpe, dois trilhões de wands de bondes especiais, em parte para estimular consumo, em parte para dar um suporte para as províncias que estão com uma situação fiscal complicada e atrasando pagamentos. Então, isso aí foi a parte mais concreta. Mas eles falaram também que vão colocar um piso no mercado imobiliário. Não está muito claro como será feito isso, mas é um sinal muito forte. Então, acho que tem uma razão de fato para um certo otimismo nesse momento com o que está acontecendo na China. É, porque tem esse ponto que não é dúvida dado que as províncias se financiam via concessão de terra. Justamente, isso é retroalimentado por um mercado imobiliário que tem que estar pujante, que tem que estar saudável. De fato, isso não ficou claro. Como é que você troca esse mecanismo? Porque é até uma dúvida, até aproveitando, tem que aproveitar, tem uma dúvida. Como é que seria, João, você tem alguma interpretação de como é que seria esse substitutivo via bonds ao invés da concessão de terra? Porque a província, ela se financia, os compradores desse bond são exatamente os mesmos investidores que poderiam estar no mercado de equity. mas como é que você toma um risco, a partir do momento que eu compro um bond de uma província, eu estou tomando um risco de crédito daquela província. E eu sei que aquela província está vindo de uma dificuldade de mecanismo de financiamento via concessão de terra. Acho que essa talvez seja uma dúvida razoável. Acho que o que eles anunciaram nesse overnight é a emissão de 2 trilhões de special government bonds, que na verdade são bonds provinciais, mas que tem a garantia do governo federal. Perfeito. Então isso soluciona esse problema. Agora, de fato, a gente espera que haja outras reformas para de alguma forma resolver esse problema provincial, que é um problema crônico, é um problema de federalismo fiscal. Há duas décadas foi feito um rearranjo fiscal em que as províncias assumiram muitos gastos públicos, muitas funções do setor público, mas não tiveram uma alocação de recursos tributários que correspondesse àquilo. Então eles vieram cobrindo esse gap, esse ato aí com venda de terras que obviamente agora esse castelo caiu. esse castelo de cartas. Então isso cria um problema estrutural. Então, por enquanto, acho que sim, está tendo essa sinalização, isso resolve temporariamente, mas eu acho que eles vão ter que fazer reformas um pouquinho mais estruturais nesse aspecto. Uma delas poderia ser, por exemplo, swaps de dívida, por exemplo, de estatais por províncias e de províncias colocar uma garantia federal, isso é uma coisa que poderia dar um alívio, uma visibilidade sobre o pagamento dessas dívidas mais a longo prazo, uma coisa importante e obviamente acho que ter uma rediscussão sobre essa base tributária das províncias para poder de fato ter uma base mais sólida que não dependa dessa venda de terras para fechar as contas. Então são coisas importantes para eles fazerem. Perfeito. E por fim, João, antes de passar a palavra para a Lua, que dados, que sinais mais contundentes olhando os dados você gostaria enxergando ao longo dos próximos meses para você realmente olhar e falar assim, realmente eu acho que isso está funcionando. O que a gente como investidor, o que a gente deveria monitorar de perto a partir de agora? Preço de residência, vendas de casas existentes, imóveis existentes, por exemplo? Olha, antes, acho que vai ser importante monitorar tudo isso, sem dúvida, isso é super fundamental, mas acho que antes de esperar uma mudança ou inflexão na questão de vendas ou preço de casas, a gente vai ter que ver mais dados concretos sobre o que o governo pretende fazer. Ele falou, eu quero colocar um piso no mercado imobiliário, mas exatamente como vai colocar esse piso? Vai ter algum financiamento para que, por exemplo, províncias comprem imóveis que estão, enfim, não vendidos, não estoque de imóveis que é grande hoje na China, é isso que vai ser feito? Vai ter outro canal para fazer chegar o financiamento às construtoras e vai ter quanto de estímulo para consumo das famílias. Acho que são pontos importantes e aí acho que a partir da definição disso, a gente vai monitorar qual vai ser o impacto concreto sobre a dinâmica imobiliária e sobre a economia chinesa, o consumo e tudo mais. Perfeito, perfeito. Bom, saindo agora do Oriente para o Ocidente, trazendo a Lu para a mesa, Lu, você, olhando essa parte de economia global e agora especificamente Estados Unidos, puder trazer um pouco da atualização pós o corte dos 50, como é que ficou um pouco do balanço de risco que o banco está enxergando atualmente e, enfim, sei que vocês recentemente também fizeram algumas atualizações sobre a questão do cenário eleitoral, puder compartilhar com a gente como é que está essa dinâmica. Vamos lá. Então, contextualizando todo mundo, a gente teve semana passada o primeiro corte do FED depois de 13 meses de taxa estável e o primeiro corte desde 2020. teve uma discussão muito intensa antes da reunião, se seria um corte de 25 ou de 50 BIPs. Os dados e as comunicações logo antes da reunião estavam fortalecendo a discussão do corte de 25 BIPs, mas no dia da reunião a gente chegou ali com um corte de 50 BIPs, uma analisação forte, importante. Acho que vale pontuar para todo mundo que o FED nunca tinha começado um ciclo de corte de juros com 50 BIPs fora de momentos extraordinários. Então, crise imobiliária, quando o Lehman Brothers quebrou, eles nunca tinham começado um ciclo de cortes assim nessa magnitude sem que a economia estivesse claramente numa recessão. Então, existiam muitas dúvidas de como o FED poderia começar esses 50 BIPs e comunicar que ele não está preocupado com uma recessão. Então, acho que toda a coletiva de imprensa e toda a decisão ficou focada nisso. Como você corta 50 BIPs, como você faz esse movimento muito mais agressivo sem que você esteja sinalizando que você está preocupado que a economia está ali na beira de uma recessão. Só que o problema desses 50 BIPs é que ele foi acompanhado de uma comunicação muito confusa. Uma comunicação com muitas vindas e vindas, um pouco de dificuldade de comunicação, a parte de projeções que vem acompanhada das reuniões trimestrais também confusa. Quando você olha ali as projeções, a mediana das expectativas para FED funds em 2024, você tem uma mediana de 4.4 que indicaria que o FED deu 50 BIPs e daria mais 2 de 25, já desaceleraria esse ritmo na próxima reunião, na reunião de novembro. Só que quando você olha ali no dot plot, que é onde a gente mapeia o voto de cada, o voto não, desculpa, onde cada dirigente colocou a sua projeção, você vê dois dirigentes com taxa basicamente estável até o final do ano, ou seja, 100 cortes adicionais, seis dirigentes ali com mais um corte de 25 BIPs e sete dirigentes com mais dois cortes de 25 BIPs. Então, quando você olha esse SP, nessas projeções, o que dá a entender é que a cabeça dos dirigentes quando eles chegaram na reunião era de 25 BIPs. Entendi. Porque eles anotam as projeções antes da reunião, eles colocam ali e submetem as projeções deles e aí na reunião eles discutem a decisão e aí eles podem ou não modificar essa projeção depois da reunião. Então, a percepção que a gente tem quando a gente olha o SP é que muitos dirigentes chegaram com a cabeça do corte de 25 BIPs mas durante a discussão eles chegaram nesse quase consenso porque esteve um voto dissidente ali da Bowman de que o corte seria de 50 BIPs. Então, esse SP passa uma percepção estranha dos próximos passos e deixa todo mundo confuso. E aí, eles já vão desacelerar o ritmo para 25? Não vão? O Powell tentou na coletiva de imprensa passar a percepção de que esse corte de 50 BIPs não era usual não era o novo ritmo mas ele mostrou claramente uma maior preocupação com o mercado de trabalho. Basicamente, falou que a inflação não é mais a preocupação central deles e que agora eles estão nesse foco de mercado de trabalho e uma preocupação de deteriorações adicionais. Então, eles deram os 50 BIPs o Powell tentou sinalizar que esses 50 BIPs não eram usual mas dada essa maior preocupação com o mercado de trabalho que eles estão vocalizando muito claramente e até a próxima reunião de novembro a gente não tem dados que indicariam um mercado de trabalho mais forte. A gente tem dados de mercado de trabalho que devem continuar na mesma direção dos que a gente tem visto. Uma criação de vagas ainda saudável mas mais fraca talvez mais um aumento da taxa de desemprego ou ficar aí nesse 4.2 para 4.3 ficar nesse range de 4 próximo de 4,5 então não tem dados que talvez suportariam já uma desaceleração de ritmo na reunião de novembro. E a gente já tem visto uma das preocupações do FED começar com 50 BIPs é o mercado pressionar. O mercado pressionar por 50 se o mercado está com uma maior pressificação de 50 o FED tem que entregar senão ele passa uma percepção errada de errei na reunião anterior ou coisa do gênero. Então o que a gente já tem visto é apetite de alguns dirigentes que já estão falando depois do período de silêncio depois da reunião por cortes agressivos então o mercado já está ali nos 60, 40 para 50 BIPs na próxima reunião na reunião de novembro. Então assim levando em consideração que a gente deve ter dados de mercado de trabalho não fracos indicando recessão mas também não melhores do que a gente viu nos últimos meses acho que o mercado vai continuar pressionando por esses 50 BIPs na reunião de novembro especialmente dado que eles têm sido muito claros com essa preocupação do mercado de trabalho e buscando agora talvez chegar no neutro o mais rápido possível até pelo menos ali meados de 2025. Então acho que foi uma decisão um pouco surpreendente com uma comunicação um pouco truncada e agora a gente tem que monitorar os dados a gente teve agora de manhã a leitura do PIB que teve as revisões trimestrais do passado as revisões de cinco anos atrás do PIB que acabei de ver aqui que levou o PIB de 2023 para 2,9% isso é quatro trimestres contra quatro trimestres realmente o crescimento anual não o year over year então e estava em 2,5 então teve uma revisão autista aí do PIB para 2023 então assim a economia está forte o mercado de trabalho está desacelerando na margem acho que isso é inegável mas não está dando sinais de recessão e esse corte agressivo ele claro que tem riscos e agora eles estão nesse momento de equilíbrio de riscos vamos fazer o balanço de riscos e eles estão dando mais peso para o mercado de trabalho então a gente tem que monitorar os próximos dois dados de emprego que a gente tem os dois dados de payroll então a gente tem mais um dado de payroll na sexta-feira da próxima semana e mais um logo antes da reunião do FED que vai ser mais um payroll que vai ser no período de silêncio um payroll na sexta-feira pré-FED e pré-eleições logo vai ser as duas primeiras semanas de novembro muito conturbadas então a gente tem que monitorar esses dois dados de mercado de trabalho e o mercado vai pressionar o FED ficou numa saia justa agora eles podem tentar desacelerar esse ritmo mas se a gente tiver mais algum payroll fraco mais fraco do que esperado o mercado vai pressionar por 50 bips e já viu que a pressão da última reunião acabou no final surtindo efeito então a gente atualizou o nosso call depois da última reunião então agora a gente tem mais um corte de 50 bips em novembro uma desaceleração para 25 bips em dezembro que é o ritmo mais usual que eles fazem e também a gente tem a discussão de que o comitê diferente do COPOM que são nove dirigentes o comitê ali do FED são 12 votantes e você tem 18 ou 19 membros no comitê que discutem então é muito mais difícil você chegar num consenso de tantos cortes agressivos se a economia não estiver claramente ali começa a dar algum sinal de possível recessão que não é o que a gente vê então a gente espera eles acelerando o ritmo em dezembro mas fazendo cortes consecutivos cortes consecutivos até o neutro que eles chegariam ali em maio em 3.4% então é um sinal é o mais claro de estamos buscando o neutro e vamos fazer isso de maneira consecutiva só que claro que tudo tem riscos tem os riscos que a gente viu no primeiro trimestre desse ano e no primeiro trimestre do ano que vem a gente tem uma surpresa inflacionária de novo acho que ainda está muito difícil entender se depois da pandemia a sazonalidade dos dados mudaram tem muito essa discussão agora muito difícil saber também o quanto que entrando no cenário eleitoral o quanto que as políticas do possível presidente eleito quais vão ser essas políticas e a política dos dois candidatos são inflacionárias a maioria das políticas são inflacionárias então o quanto que isso efetivamente pode impactar o mandato do Fed em 2025 tem toda a discussão que o Trump ele é a favor de uma mudança no Fed que talvez ele não conseguisse fazer isso em 2025 mas em 2026 quando acaba o mandato do Powell se a gente teria alguma alguma movimentação do presidente tentando intervir ali no Banco Central isso poderia dificultar o trabalho do Fed então eles vão chegar em maio talvez num lugar um pouco mais vulnerável de já ter chegado no neutro sem entender ainda qual pode ser os impactos das políticas ali de eleições das políticas do futuro presidente mas uma pergunta o fato do cenário base hoje ser uma um cenário eleitoral onde você tem o presidente eleito mas você não você terá a congresso dividido isso de certa forma não deveria reduzir um pouco o risco dessa questão das políticas porque eventualmente quando você chega lá na cadeira o fato de você ter um congresso dividido você não conseguiria talvez implementar tudo ou pelo menos não tudo na magnitude que você esperava será que isso não tira um pouco da pressão nesse aspecto eu acho que tira bastante a pressão mas acho que depende do presidente eleito porque acho que uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente é que política fiscal que é a discussão dos impostos a discussão da renovação dos impostos para renda ou de cortes adicionais de impostos corporativos é 100% do congresso precisa do apoio do congresso agora tarifas e imigração não depende do congresso é uma simples canetada que o presidente pode fazer e aumentar as tarifas como a gente tem visto o Biden acabou de aumentar as tarifas em 100% dos carros elétricos chineses isso não passou pelo congresso então se a gente tem o Trump eleito e ele começa ano que vem e já começa claro que isso não é imediato eles fazem estudos antes de introduzir as tarifas a China com certeza seria o primeiro target mas ele pode fazer isso por uma canetada a partir de meados do ano que vem talvez depois dos estudos que eles normalmente fazem para definir a tarifa então a parte fiscal vai ficar um pouco mais truncada com o congresso dividido mas se a gente tem o Trump eleito imigração e tarifas sobre importação não depende do congresso isso também são forças inflacionárias também são podem ser pressões inflacionárias não significando que o FED responderia talvez com altas de juros claro que vai depender do nível que eles estão mas que o FED vai ter que ser mais cauteloso e esperar ali para entender o quanto que essas medidas e esse choque inflacionário pode efetivamente impactar a economia mas ótimo ponto a questão do congresso dividido ela é muito importante principalmente para as discussões de impostos acho que vale lembrar todo mundo que ano que vem a gente tem ali o vencimento da lei de corte de imposto que foi aprovada em 2017 que reduziu os impostos corporativos para 21% essa parte é permanente mas reduziu impostos sobre renda também de diversos níveis de renda e isso volta para a discussão ano que vem aí vai depender muito do presidente eleito para direcionar o Trump ele gostaria de renovar tudo o projeto foi dele em 2017 ele gostaria de renovar tudo que foi proposto ali que foi aprovado em 2017 todos os cortes e talvez gostaria de estender esses cortes de corporativos esses cortes sobre as empresas com o congresso dividido pouco provável porque os democratas travariam essa pauta ali na câmara que é onde a gente espera que eles vão ganhar a maioria agora sobre a renda não acho difícil que eles encontrem algum consenso é muito difícil você primeiro que os dois os dois lados devem ter maiorias muito pequenas tanto no senado quanto na câmara então pode ter partes dos democratas que apoiem sim a renovação de todo o projeto de todas as medidas de corte de impostos de renda o que fará com que essa renovação fosse completa e aí sim você tem o impacto fiscal à frente mas acho que o que fica o que a gente pode talvez dizer como o mais provável não importa se a gente tivesse congresso dividido e não importa quem seja eleito é que a gente deve ter sim a continuidade dos impostos corporativos em 21% acho que esse é o cenário mais provável com uma carga de impostos mais baixa para famílias de renda abaixo de 400 mil dólares ao ano e também as discussões de créditos para as crianças para as crianças que acabaram de nascer enfim 6 mil dólares de auxílio infantil se a gente pode chamar assim para as famílias então esse congresso dividido vai definir muito essa política fiscal um outro ponto que acho que o Vale pontuou é que estatisticamente a corrida está empatada não tem atualmente alguém na liderança efetivamente você pode discutir que algumas pesquisas subestimam o Trump e por isso ele estaria melhor em alguns estados mas estatisticamente se a gente olha as pesquisas hoje eles estão empatados a liderança da Harris é muito pequena está sempre dentro da margem de erro o Trump até ganhou um pouco de chão aí nas últimas semanas nas pesquisas mas estatisticamente é uma corrida empatada e realmente assim parece não acharia estranho ver ela ganhando em novembro como não acharia estranho ver o Trump ganhando também em novembro acho que é uma corrida estatisticamente empatada mesmo agora boa obrigado Lu e por fim depois do passeio global fechando aqui essa parte de Brasil né João então a gente teve RTI a gente teve uma peloa que foi de certa forma uma foi uma decepção pensando ali no combo de receitas e despesas e a gente tem visto um descolamento a gente tem visto taxas de longo prazo aqui no Brasil esses prédios taxas de longo prazo Brasil versus Estados Unidos ele abrindo uma demonstração talvez dessa percepção do risco fiscal né como é que você avaliou esses últimos eventos e o que que você eventualmente a gente tem que olhar adiante né pensando justamente nessa percepção do aumento do risco fiscal 25 e quiçá 26 né tá bom bom de fato assim muita novidade no Brasil em termos de política econômica uma delas de fato foi na política monetária né quer dizer o Banco Central ele na contra mesmo a quarta-feira em que o Fed baixou 50 bays a gente teve alta aqui de 25 bays né bem na contramão mostrando aí uma desincronia muito grande do ciclo e eu diria que enfim o comunicado depois a ata né e o relatório trimestral de inflação foram bastante consistentes né na comunicação e uma comunicação mais dura né que sugere um ciclo é não tão pequeno né a gente tá com 200 bays né de alta mas enfim sugere aí um descolamento muito grande porque mais dura primeiro lugar talvez o mais importante é a projeção de inflação no horizonte relevante da política monetária que nesse momento é o primeiro tri de 26 eles colocaram essa projeção de inflação em 3,5% que é 50 bays acima da meta de 3% pra Banco Central isso é muita coisa a gente tá falando de projeção de inflação né e ele tem que estar ancorando essa projeção com a política monetária só que esses 3,5% já incorporavam o foco né estimativa dos economistas que já num primeiro momento implicava um ponto percentual de Selic quer dizer mesmo a Selic naquele momento estava em 10,5% indo pra 11,5% ainda assim a projeção de inflação piorou né pra 3,5% antes era 3,2% então isso foi um sinal ruim sem dúvida alguma no sentido de que olha vai ser importante um esforço monetário bem maior do que os 100 bays já implicados no foco né e aí claro ele justifica isso por diversas questões né ele colocou ali em primeiro lugar e muito importante ele revisou o hiato do produto a diferença entre PIB e PIB potencial que antes ele estava vendo como equilibrado ele agora coloca positivo quer dizer ele considera que a economia está superaquecida né e isso é inflacionário isso acaba se traduzindo em projeções de inflação mais alta né e aí ele justifica isso basicamente dizendo olha a gente tem um mercado de trabalho aquecido a gente tem um mercado de crédito que está tendo aceleração de concessões e mercado de capitais que está super pujante emissão de dívidas sobretudo né então são elementos aí junto com uma política fiscal que está expansionista também então são 3 elementos que estão empurrando esse PIB acima do potencial né e isso acaba se traduzindo em pressões inflacionárias e ele colocou ali também falando especificamente do mercado de trabalho dizendo olha alguns membros notaram que está tendo falta de mão de obra em alguns setores os salários reais estão andando bem acima da produtividade né isso ainda não se tem traduzido em termos de inflação se for olhar de fato a inflação de serviços sobretudo que é muito relacionada né com pressões salariais ela está tendo um descolamento tá desde o ano passado está tendo a inflação está mais baixa do que se esperaria dado a dinâmica de salários né e o mercado de trabalho que a gente está vendo mas eles dizem olha por enquanto está sendo assim mas a gente acredita que vai acabar batendo né assim como os modelos dizem a teoria econômica diz né uma curva de Phillips então tudo isso foi uma comunicação mais dura tá ele só deu alguma aliviada ao reconhecer que teve uma leve melhora no mercado internacional ainda complexo mas com essa questão do FED começando o ciclo de corte de juros dá um certo alívio e de que ele espera uma certa desaceleração do ritmo de expansão fiscal não é contração fiscal é desaceleração do ritmo de crescimento então assim foram mensagens duras e com o relatório trimestral de inflação foi interessante porque ele publicou projeções para além do horizonte relevante né horizonte relevante é seis trimestres à frente ele colocou basicamente dez trimestres à frente e aí havia muito uma discussão no mercado ah não mas quando você rolar o horizonte relevante né a partir da próxima reunião você vai começar a olhar o segundo tri as projeções vão ser mais baixas o que ele apresentou no relatório trimestral de inflação é três e meio no primeiro tri que é o horizonte relevante três e meio também no segundo tri e três ponto quatro no terceiro tri depois enfim vai caindo devagarzinho mas enfim mostrando que é o seguinte a simples passagem do tempo não vai dar um grande alívio nas projeções não né tem que ter uma resposta de política monetária e de preferência também fiscal né junto com outros fatores que afetam a inflação etc na parte fiscal a gente está tendo uma grande dissonância entre enfim a percepção das autoridades né do Ministério da Fazenda planejamento do governo como um todo sobre política fiscal versus mercado acho que tem uma grande dissonância aí né e isso apareceu de fato na última revisão na bimestral de receitas e despesas primárias né em que houve enfim a liberação de 1.7 bi de recursos que tinham sido contingenciados na anterior por uma revisão autista de receitas né mas que nossa visão ainda não reflete bem né o crescimento de despesas obrigatórias que ainda está subestimando esse crescimento de despesas obrigatórias e na verdade assim acho que as autoridades o executivo estava esperando que tivesse uma boa recepção porque na verdade tem havido uma percepção do mercado de que o governo deve cumprir a meta de 2024 né eles estão arranjando enfim dinheiro em tudo quanto é cantinho né depósitos esquecidos né pagamento extraordinário de dividendo enfim está surgindo né dinheiro de tudo quanto é lado aí para fechar essas contas o mercado está dando atribuindo uma maior probabilidade do que antes sobre o cumprimento da meta apesar disso a visão do mercado tem sido mais negativa no sentido de que o mercado não está olhando tanto se vai cumprir a meta desse ano ele quer ter uma visibilidade sobre o cumprimento do arcabouço nos próximos anos e isso passa por de alguma forma casar o crescimento de despesas obrigatórias seja benefícios sociais seja piso de saúde educação com o teto de gasto porque você tem três grandes grupos três maiores grupos de despesas estão crescendo bem acima do teto de dois e meio das despesas então para manter o teto em dois e meio você tem que na verdade cortar discricionários a gente sabe que tem um limite para até onde você pode cortar discricionários você não vai trazer investimento a zero não vai paralisar a máquina pública então enquanto não se resolver esse problema de crescimento acima do teto de despesas obrigatórias importantes o mercado fica com essa sensação de estar cumprindo agora mas eu não tenho a menor confiança de que vai cumprir o ano que vem ou 2026 um ano eleitoral sempre a gente sabe que é mais difícil fazer ajuste aí então o mercado está exigindo ou pedindo pelo menos uma reforma mais estrutural do gasto que dê uma sustentabilidade de longo prazo e que dê uma visibilidade sobre um crescimento menor da dívida porque a gente está numa situação que está cumprindo o arcabouço fiscal e no entanto as projeções de dívida só fazem subir verdade bom ponto então isso acaba que não cria ancoragem nenhuma sobre o longo prazo então acho que está tendo esse processo aí que é uma certa dissonância entre governo e mercado e conversa com essa abertura de NTNB que a gente tem visto recentemente exatamente perfeito João Scandius sempre um prazer obrigado mais uma vez pela sua presença pelas explanações sempre bom aprender Lu obrigado muito obrigada pelo convite obrigado mais uma vez pelo papo pessoal bom tive a honra de apresentar o Radar da Semana dessa vez agradecer mais uma vez a todos vocês pela audiência de novo aos convidados que estão aqui e a gente se vê no próximo programa valeu um abraço não não ninguém não 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 Obrigado.